Música Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus No Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas Capítulo 3 Lucas Capítulo 3, versos De 1 a 20 Lucas 3, de 1 a 20 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judeia Herodes, tetrarca da Galileia Sermão Felipe, tetrarca da região de Turei e Traconites E Lisânia, estretarca de Abilene Sendo sumo sacerdotes anais e caifais Veio a Palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão Pregando o batismo de arrependimento Para a remissão de pecados Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Voz do que clama no deserto Prepara aí o caminho do Senhor Direita aí as suas veredas Todo o vale será aterrado e nivelados Todos os montes e outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados E os escabrosos aplanados E toda a carne verá a salvação de Deus Dizia ele pois as multidões que saiam para serem batizadas Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura Produzi pois frutos dignos do arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai Abraão Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão E também já está posto o machado a raiz das árvores Toda árvore pois que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Então as multidões o interrogavam Dizendo que havemos pois de fazer Respondeu-lhes quem tiver duas túnicas Reparta com quem não tem E quem tiver comida faça o mesmo Foram também os publicanos para serem batizados E perguntaram-lhe Mestre que havemos de fazer Respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado Também soldados lhe perguntaram E nós que faremos E ele lhes disse a ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa E contentai-vos com o vosso soldo Estando o povo na expectativa E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Se não seria ele porventura o próprio Cristo Disse João a todos Eu na verdade vos batizo com água Mas venho que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo A sua Pai lhe atém na mão Para limpar completamente a sua eira E recolher o trigo no seu celeiro Porém queimará a palha em fogo inextinguível Assim pois com muitas outras exortações Anunciava o Evangelho ao povo Mas Herodes o tetrarca Sendo repreendido por ele Por causa de Herodias Mulher de seu irmão E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito Acrescentou ainda sobre todas A de lançar João No cárcere Meus irmãos Esta é uma das passagens mais importantes Do Novo Testamento Eu gostaria de reparti-la Com vocês Nesta manhã Lucas que foi historiador E médico Traz para nós O registro Do nascimento Miraculoso de João Batista E do nascimento Miraculoso de Jesus É o único evangelista Que nos informa sobre a infância de Jesus E a infância de João Batista Agora no capítulo 3 Ele abre O seu registro Anunciando para nós Em que contexto João Batista Foi levantado por Deus No mundo Depois de mais de 400 anos De silêncio profético E eu preciso fazer uma retrospectiva Com os meus irmãos Para entrar na exposição desse texto Vocês se lembram que quando o Antigo Testamento Fechou as suas portas Com o profeta Malaquias O mundo Era governado pelo Império Medo-Persa Quando Israel foi levado para Escravidão na Babilônia Quem dominava o mundo Era a Babilônia Agora quem domina o mundo É o Império Medo-Persa Foi no Império Medo-Persa Que o povo retornou do Cativeiro Foi no período do Império Medo-Persa Que Malaquias escreveu o seu livro Mas depois esse Império caiu nas mãos dos gregos E tivemos então um grande tempo De divulgação da cultura helênica Da cultura grega Da língua grega Mas com a morte de Alexandre o Grande Que não teve sucessor Que não deixou filho para sucedê-lo Porque morreu muito jovem O seu reino foi dividido entre quatro generais Dois desses generais dominaram sobre Israel Os Ptolomeus do Egito E os Seleucidas da Síria Até que há uma guerra Nesse período Em que os Seleucidas, os sírios dominavam Porque Antíoco Epifânio profanou o templo Templo de Jerusalém Levantando altar a Zeus E sacrificando um suíno No próprio altar do templo E provoca-se uma guerra A família de Matatias entra nessa batalha E o filho de Matatias, Judas Matatias Ganha essa guerra e torna Israel Um território livre novamente Sob o governo dos Asmoneus Uma família meio judia, meio edomita Vale destacar que no ano 63 Pompeu, romano, domina essa terra Domina Israel Israel passa a ficar debaixo do poder de Roma A partir do ano 63 Pompeu nomeia nessa terra Antipater Como uma espécie de rei Sobre esse território de Israel Com a morte de Antipater Seu filho Agora já entra personagens bíblicos Herodes o Grande começa a reinar E Herodes o Grande reina Até pouco depois do nascimento de Jesus E esse homem era um homem extremamente perverso Era um grande administrador Mas um homem mau, violento, truculento Perverso de todas as formas Esse casou 10 vezes Para vocês terem uma ideia A sua esposa preferida Chamava-se Mariana Da nobreza de Israel E logo depois do seu casamento A sua sogra Alexandra Pediu que ele, Herodes o Grande Nomeasse Aristóbulo Menino de 17 anos Como sumo sacerdote em Jerusalém O sacerdote já estava corrompido Ele nomeou E o menino começou a fazer um bom trabalho De conquista do povo E ele com ciúme Porque ele tinha muito medo De que alguém tomasse o lugar dele E mandou matar O seu sobrinho Com isso a sua sogra foge Para o Egito E ele manda emissários atrás dela E manda matá-la no Egito Quando isso acontece César Augusto Manda chamar em Roma Para dar uma reprimenda nele Com medo de que sua mulher Cuja mãe já estava assassinada Cujo sobrinho já estava assassinado Pudesse rebelar-se contra ele Antes de partir para Roma Mandou matar Mariana Sua mulher mais querida Imagina se não fosse Quando ele retorna de Roma Ela resolve mandar dois de seus filhos Para Roma para estudar Quando eles voltaram A sua irmã Salomé disse para ele Esses meninos voltarão mais preparados Do que você Para assumir o trono E ele não teve dúvidas Mandou matar seus dois filhos Antes de morrer Ele fez a sua irmã Salomé Jurar para ele De que mataria Pelo menos um membro Da nobreza de Jerusalém Porque queria Que houvesse choro e lágrimas No seu funeral Foi este homem Que teve tanta importância em Israel Porque foi ele que Embelezou E ampliou o templo de Jerusalém Foi ele que construiu O porto de Cesareia Foi ele que construiu A fortaleza de Massada Foi ele que construiu Os castelos em Israel Foi ele quem construiu Os seus palácios de inverno Em Jericó E este homem Ao morrer Fica alarmado Porque soube que o menino Tinha nascido para ser rei em Israel E aí você entende Porque Jerusalém também Fica alarmada Quando ele morre Seus filhos Que ainda restavam Recebem O seu território Quarta parte De seu território E aí começa a dizer Pôncio Pilatos Governador da Judéia Herodes Tetraca Da Galileia Seu irmão Felipe Tetraca Da região de Itureia E Traconites Lisanes Tetraca De Abilene A palavra Tetraca Significa governador De uma quarta parte Mas você acha Algo estranho aí Entra um cidadão aí Que não é da família Herodiana Asmoneia Chamado Pôncio Pilatos Por que ele entra aqui? Porque o filho Que Herodes o Grande Nomeia antes de morrer Para assumir a Judéia Chamava-se De Arquelau E Arquelau Foi muito mal No governo E os próprios Judeus pediram a Roma Para substituí-lo E colocar lá Um romano E Roma Aproveita o momento Para colocar então Um procurador Um governador romano Que era aquela região Então Ainda administrada Por mando de Roma Mas por uma família Asmoneia Por uma família Meio judia Meio edomita E então entra aqui Pôncio Pilatos Bom Dito isso Introdutoriamente Primeira coisa Que eu quero que você Olhe no texto comigo É que Lucas Põe João Batista Dentro da circunstância Do império E da província Ele cita aqui Cinco nomes de políticos Para mostrar Como é que estava o império Como é que estava A província de Israel Na época que João Batista Vai governar Tibério César Começa a governar No ano 14 E governa Até o ano 37 Depois de Cristo E é esse o imperador Que Está no comando Com Jesus Cristo É crucificado Em Jerusalém E aqui O império Está em crise Este homem Tem uma situação Difícil de governo Se você perceber Os nomes mencionados Pilatos Herodes Filipe Lisânia São homens Que estão governando A província E a província Está em profunda Decadência moral E espiritual Se você nota O cenário Não só político Do verso 1 Mas ele traz Também o cenário Religioso No verso 2 Sendo sumo sacerdotes Anais e Caifás Estranho Porque só tinha Um sumo sacerdote Por que dois? Já provava A decadência Da religião judaica É que naquela altura O sacerdócio Ou sumo sacerdócio Era comprado A peso de ouro Para vocês terem uma ideia Até esse período Que está registrado Aqui de Lucas Já tinham passado Mais de 14 Sumos sacerdotes Em Jerusalém Porque Eram colocados E tirados De acordo Com conveniências Políticas Havia sido Prostituída A religião Se você notar Anais É o sacerdote De fato Mas Caifás Seu genro É o sacerdote De direito Anais já tinha sido Deposto Mas ainda Desfrutava Da Simpatia do povo Tanto é fato Que quando Jesus Foi preso Quem interrogou Jesus preso Não foi Caifás O sumo sacerdote De direito Foi Anais O sumo sacerdote De fato Mas quando foi levar Jesus para Pilatos Quem dá a canetada É Caifás O sacerdote O sumo sacerdote De direito Pois bem Diz o versículo 2 Que é nesse tempo De decadência Política E religiosa Está escrito Veio A palavra De Deus A João Quando você parece Que não vê saída Para o mundo Deus Cria Um fato Novo E traz Esperança Agora notem Que a palavra De Deus Depois de 400 anos De silêncio Profético Não veio A Tibério César Em Roma Não veio Ao governador Pôncio Pilatos Em Jerusalém Não veio A Herodes Antipas Na Galileia Não veio A Anais E Caifás Sumo sacerdote De Jerusalém Quando a palavra De Deus Veio Veio a João No deserto O significo O seguinte Irmãos Muitas vezes Deus age Não por aquilo Que é O sistema Oficial Mas Deus Às vezes age Na paralela O homem É estranho Suas vestes São estranhas Seu cardápio É estranho O lugar Que ele prega É estranho Porque deserto É quente demais De dia E frio demais De noite Deserto Não é lugar Para juntamento Mas ele prega No deserto Sabe o que significa isso? Não é o lugar Que faz o homem É o homem Que faz o lugar Onde a palavra De Deus vem Aí o povo Se ajunta Para ouvir Agora notem Que tipo de ministério Ele teve Confira comigo No verso 3 Ele percorreu Toda a circunvizinhança Do Jordão O que me impressiona É que tanto João Batista Quanto Jesus Tiveram um ministério Não centripeto Mas centrífugo Em outras palavras Jesus E nem João Batista Esperaram Que as pessoas Viessem a eles Eles foram as pessoas Parece-nos Que nós mudamos A metodologia Hoje nós não vamos As pessoas Nós não lançamos As redes Para pescar Nós não vamos Lá onde as pessoas Estão Nós esperamos Que alguns peixes Caiam no nosso aquário Mas João Batista Teve um ministério Itinerante Percorreu Toda a circunvizinhança Do Jordão E o que ele pregava Olha o verso 3 Pregando o batismo De arrependimento Para remissão De pecados Aqui está algo Maravilhoso Irmãos Porque o que você Nota hoje É que tem muita pregação Que oferece Remissão de pecados Sem arrependimento As pessoas Vêm para a igreja Mas elas Não se arrependeram Elas professam A Cristo Mas não se reconhecem Pecadoras Elas se dizem Cristãs Mas nunca choraram Pelos seus pecados Elas nunca sentiram Tristeza Segundo Deus Pelos seus pecados E eu pergunto a você Qual foi a última vez Que você viu alguém No contexto da igreja Chorando Quebrantado Convicção de pecado Parece-nos que esta Manchete do reino de Deus Arrependei-vos Está ausente hoje Da prática Do cristianismo contemporâneo Agora você pode Fazer outra pergunta De onde João Batista Tirou essa mensagem Ele a inventou Ele a produziu Por si mesmo Não O verso 4 diz Conforme está escrito Na palavra Nas palavras Do profeta Isaías Ou seja A mensagem De João Batista Está ancorada Solidamente Nas escrituras Quando ele se levanta Para pregar Quatrocentos anos Depois Ele não quer essa mensagem Ele não cria Essa mensagem Ele não inventa Essa mensagem Ele tira essa mensagem Da escritura Ele volta novamente Para a palavra de Deus E o que ele faz A linguagem De trânsito De trânsito Todo vale Todo vale será Aterrado Nivelado Todos os montes Os caminhos Tortos Serão retificados E os cabrosos Aplanados O que significa isso Irmãos É a nossa vida Tem vale Na nossa vida O que é que é um vale É uma depressão O que é que é um vale É um buraco Que separa dois montes O que é que é vale Muitas vezes Esse vale Está no nosso coração A nossa vida A nossa ética A nossa conduta Esse vale Tem que ser aterrado Senão Jesus Não se manifesta O que é que é monte Monte fala Daquilo que é altivo Soberbo Altaneiro Grande Aquilo que se empina Os céus É o orgulho É a soberba Para que Jesus Se manifesta Na nossa vida Esses montes Precisam ser derrubados O trator da verdade Deus tem que passar E derrubá-los O que é que é caminho torto É vida dupla É hipocrisia É ser uma coisa aqui Outra ali Outra acolá É ter duas caras É ter duas posturas É não ser consistente O que é que precisa fazer Para Jesus se manifestar É que Deus Se endireite As nossas vidas No sentido de que O nosso caminho Seja reto O que é que é caminho escabroso A palavra escabroso No grego Significa Fora do lugar O que é que está fora do lugar Na sua vida Sua vida devocional Sua fidelidade a Deus Nos dízimos Seus relacionamentos Pessoais Sua vida familiar Seu trabalho Sua vida espiritual O texto está dizendo Que para Jesus Se manifestar Tudo precisa ser colocado No devido lugar Na nossa vida Então qual o resultado Versículo 6 E toda a carne Verá a salvação De Deus O que significa isso Irmãos Nós oramos Por o reavivamento Aguardamos o reavivamento Mas para que Toda a carne Veja a salvação De Deus A igreja Precisa Se preparar Preparar o caminho Do Senhor Para que se manifeste E aí você vai ver Comigo a partir Do versículo 7 Que a abordagem De João Batista É chocante Dizia ele Pois as multidões Que saiam Para serem batizadas Raça de víboras Quem vos induziu A fugir da ira vindoura E você pensa Mas que indelicadeza Desse pregador Tem quatrocentos anos Que não tem pregador Quando surge Um cara Aja dessa maneira Irmãos Nós Não suportaríamos Essa abordagem Vocês Não suportariam Essa abordagem Se o pastor Anival Se eu Chegássemos aqui No domingo Qualquer dia E nos dirigirmos A vocês Nesses termos Vocês se levantariam E ir embora Mas por que João Batista Se dirige As multidões Que vinham a ele No deserto Raça de víboras Quem vos induziu A fugir da ira vindoura É que João Batista Descobre um veneno Muito mais Perigoso Que o veneno Da serpente No coração Daquelas pessoas Que veneno Virem para o batismo Sem arrependimento Tornarem-se Membros da igreja Sem mudança De vida Serem apenas Aqueles que se Aderem Ou entram Para um processo De adesão Na igreja E são membros Da igreja E participam Da cena Na igreja E escutam As mensagens Na igreja E cantam As músicas Da igreja Mas nunca Passou pelo Verdadeiro Arrependimento Isso é um perigo Isso é um veneno Mortal João Batista Prossegue Diz o seguinte Produzir Pois frutos Dignos De arrependimento Em outras palavras Não é arrependimento E novamente Arrependimento É arrependimento E frutos Dignos De arrependimento Porque do contrário Irmãos A gente Pede perdão Para Deus Já planejando Pecar de novo Porque Deus Perdoa E aí começa A ultrajar A graça de Deus E outra coisa Importante João Batista Coloca Veja com você Não comeceis A dizer Entre vós mesmos Temos por pai Abraão Ou seja Não se fie No fato De seu pai De sua mãe De seu avô De sua avó Serem increntes Piedosos Você precisa Ter sua experiência Não coloque Pessoas importantes Da sua família Como âncora Da sua fé Ponha sua confiança Pessoalmente Em Cristo João Batista No versículo 9 Usa uma expressão Muito forte E também Já está posto Não será posto Já está posto O machado Em que lugar? A raiz das árvores Botar o machado Na raiz da árvore O que acontece com a árvore Se você corta a raiz dela Ela morre Ela morre E o que que acontece Se uma árvore está morta Ela é lançada aonde? No fogo O que João Batista Está chegando Falando para você E para mim Nesta manhã É o seguinte Não brinque com a sua vida espiritual Faça um check-up Na sua vida Para você Constatar verdadeiramente Se você se arrependeu Porque não tem remissão De pecados A não ser que haja Arrependimento Agora notem comigo Quem é que vem Para falar com ele Versículo 10 As multidões Versículo 12 Os publicanos Versículo 14 Os soldados Ele fala para o povo Ele fala para os membros Da Receita Federal de Roma Os publicanos E ele fala para os soldados Os servidores Públicos Vamos entender isso aqui Meus irmãos Primeiramente As multidões Que vinham Interrogavam O que pois Havemos de fazer Respondeu Quem tiver duas túnicas Reparta com quem não tem Quem tiver comida Faça o mesmo Bom Está muito parecido Com o texto de Tiago Que nós examinamos Na escola dominical Quer dizer então João Batista Que se eu tiver Duas túnicas E der uma Para alguém que não tem Se eu tiver comida em casa E repartir com quem não tem Eu estou salvo É isso que você está ensinando João Batista Quer dizer que eu me arrependo É quando eu dou Comida e roupa Para os outros É isso João Batista E a resposta é Não Isso é uma prova De que você se arrependeu Isso não é o arrependimento Isso é o efeito Do arrependimento Seu resultado É o arrependimento Ou seja Nenhuma pessoa Pode dizer que se arrependeu Verdadeiramente Se tem o coração Avarento Nenhuma pessoa Pode dizer que se arrependeu Diante de Deus Se ele não é sensível Ao seu próximo É isso que João Batista Está ensinando Mas vem os publicanos Quem são os publicanos? Vamos entender um pouquinho Aqui irmãos Roma O Império Romano Era muito vasto Não tinha uma receita federal Organizada como tem hoje O que que Roma fazia? Por exemplo Ele pegava uma província Ele não podia administrar De longe Uma pessoa se candidatava A ser o grande Maioral dos publicanos E Roma fazia um cálculo Ele dizia Olha eu preciso arrecadar Tanto de imposto Nessa província Essa pessoa assumiu um compromisso Com Roma Pois bem Pois eu vou então fazer a cobrança E repasso para Roma O que Roma quer Só que esse Que trabalhava nessa província Arrecadava o de Roma Mas arrecadava muito mais E o resto ele embolsava Só que ele não tinha condições De fazer todo esse trabalho Numa província inteira Então ele sublocava Esse trabalho Contratava outras pessoas Que eram os publicanos Diz você vai cuidar dessa vila Você tem que me passar Tanto de imposto Que eu tenho que repassar para Roma Ou outro tanto É para mim Agora você cobra E o que você cobra A mais Você embolsa E os publicanos Cobravam O de Roma Cobravam O do líder deles E cobrava O deles Qual a conclusão Você está chegando? É que o povo Pagava imposto Que não era brincadeira Parece que não está Muito diferente hoje Aí quando os publicanos Vieram E nós mestre O que havemos de fazer? Respondeu-lhes Não cobreis mais Do que o estipulado Pronto Você é crente? Ok Como é que você Prova que você é crente? Se você é honesto Nos seus negócios Ah eu me arrependi Ok Você arrependeu mesmo? Você está levando Vantagem indevida? Você está cobrando Marca o estipulado? Você está vendendo Um produto Que diz que tem A qualidade A E tem só a qualidade B? Você é honesto Nas suas transações? Você é íntegro Nos seus negócios? Meus irmãos O evangelho É prático O evangelho Exige mudanças Éticas Concretas Não dá para ser Um crente Em Cristo Jesus E ser enrolado Desonesto Que paga propina Que recebe propina Que pega dinheiro Que não é dele Que rouba Que corrompe Nós estamos vivendo Esse drama hoje A igreja Chamada evangélica No Brasil É mais conhecida Pelo caso Dos seus escândalos Que pela sua piedade Aquelas que nós chamamos De bancada evangélica Muitas vezes Muitos deles Estão envolvidos Na corrupção Tanto quanto os demais Estão E João Batista Está dizendo Para essas pessoas Que exercem cargos públicos Não cobrem mais Do que o estipulado Aí vem os soldados Olha comigo Versículo 14 Também os soldados Lhe perguntaram E nós Que faremos? E ele lhes disse A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa Contentais com o vosso solto Vamos entender O papel dos soldados aqui O problema era o seguinte Israel está debaixo De um governo soberano Que é Roma O maioral dos publicanos Repassa o dinheiro Do imposto Direto para Roma O publicano Trabalha para o maioral Do publicano Aí imagina A seguinte cena Chega o publicano Na lojinha Do irmão lá O seu imposto É tanto O irmão fala Ah mas Eu não aguento pagar É demais Se eu pagar Esse tanto de imposto Para você Eu fecho Você tem que pagar Mas eu não Eu vou quebrar Ou você paga Ou eu te denuncio Aí o soldado chega Paga Ou eu te denuncio Ele é súdito De um império Cruel O soldado Que está forçando O coitado Do comerciante Lá pagar o imposto Pega Parte Desse dinheiro E embolsa Ou vocês acham Que isso ainda não acontece Aí esses soldados Estão vindo Que complementam O salário Deles Com a propina Com Forçar a barra Ou você dá Ou eu denuncio E o denunciado Irmãos Na hora Para Roma Não queria saber Se era certo Cara Isso é punido Não tem jeito Aí esses camaradas Estão vindo Para serem batizados Aí João Batista O que você E nós O que vamos fazer A ninguém maltrateis É porque você está Com a farda Que você pode Abusar do outro Não dê Denúncia falsa Ou seja Não procure Levar vantagem Pessoal Denunciando falsamente E contente Com o vosso soldo Com o vosso salário Nota de rodapé João Batista Não está dizendo Que um funcionário Público Seja soldado Seja quem for Não possa Reivindicar Melhores salários Ele não está dizendo isso O que ele está dizendo É que nenhum funcionário Público Pode complementar O seu salário Com esquema De corrupção De violência Isso é evangelho Irmãos Isso é evangelho Aí chega o verso 15 Confira comigo Estando o povo Na expectativa E discorrendo Quantos estão discorrendo? Todos No seu íntimo A respeito de João Senão seria ele Porventura O próprio Cristo Olha aí Que tentação Para o João Batista O cara está no deserto Multidões Estão vindo Atrás dele Ele está batizando Essa gente Está confrontando Essa gente E de repente Surge no meio Do povo Uma pergunta Quem sabe Ele é o próprio Cristo E eu podia aceitar É verdade Eu sou A multidão está vindo Eu vou me declarar Cristo mesmo Eu sou Messias mesmo Olha o povo aqui O povo está todo aqui Eu sou bom mesmo Eu atraio muita gente mesmo Eu sou um sucesso mesmo Ele podia aceitar Essa postura de bajulação Da multidão Na direção dele Mas olha a resposta dele No verso 16 Diz-se João a quem? A quem? A todos Por que disse a todos? Porque no verso anterior Diz que Todos Estavam cogitando Preste atenção Na sabedoria Se tivesse uma pessoa Cogitando Ele podia ir naquela pessoa E falar Eu não sou Messias não Se tivesse um grupo Cogitando Ele diria o grupo Olha Vocês estão errados Eu não sou Messias não Mas como todos Estavam cogitando Ele responde para quem? Para todos É transparência Na comunicação E aí ele diz Algo maravilhoso Ele reconhece O seu limite Olha comigo Versículo 16 Eu na verdade Vos batizo com água Mas em o que é mais poderoso Do que eu Do qual eu não sou digno Desatar-lhe as sandálias As correias das sandálias Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com o fogo Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço A minha limitação O que ele está dizendo? Eu batizo com água Mas só Jesus Aquele a quem eu estou Proclamando Batiza com o Espírito Santo Sabe o que significa isso? O pastor da igreja Bota água na cabeça Das pessoas Batiza as pessoas Mas o pastor da igreja Não tem poder De tornar aquele batismo Eficaz O pastor da igreja Distribui os elementos Da ceia Consagra os elementos Da ceia Mas o pastor da igreja Não tem poder Para que aqueles elementos Recebidos pelos membros Se tornem eficaz Na vida deles O pregador Tem limitações Ele prega Mas ele não pode aplicar Ele prega Mas ele não pode Tornar eficaz Ele prega Mas o poder Da execução E da transformação É de Cristo E não dele Pregador Ele Jesus Os batizará Com o Espírito Santo E com fogo Ele que dá o poder Ele que dá o Espírito Santo É ele quem tem poder De transformação Agora notem comigo Verso 17 Esse verso 17 É da mais alta importância Do entendimento A sua palha Tem na mão Para limpar Completamente A sua eira E recolher o trigo No seu celeiro Porém Queimará A palha Em fogo inextinguível Eu pergunto para vocês Em que tempo Está o verbo aí No futuro Sabe o que ele está dizendo? A igreja agora Irmãos Hoje aqui Nesse tempo Nós somos um punhado De gente Composto De gente salva De gente não salva De gente que se arrependeu Verdadeiramente De gente que não se arrependeu De alguém que foi batizado E tem o nome No livro da vida E de gente que foi batizado E não tem o nome No livro da vida Quem sabe Quem é quem? Não sou eu Nem é você Só Deus sabe Só Jesus sabe Agora haverá um dia Em que a igreja militante Em que a igreja Aqui Da terra Que nós somos agora Vai passar Por uma peneira De crivo fino É o dia do juízo E naquele dia Só aqueles Que verdadeiramente Se arrependeram Serão recolhidos No celeiro de Deus Aqueles que não se arrependeram Serão como palha Serão jogados Num fogo eterno O que João Batista Está dizendo Que hoje Agora Aqui Ainda é tempo De você rever Sua vida Hoje Ainda aqui Agora É tempo De você Reavaliar O seu coração Hoje Aqui Agora É hora De você Parar E perguntar Eu me arrependi Mesmo Não permita Que você caminhe Sem essa análise Sem esta Autoavaliação Até o dia do juízo Porque então Será tarde demais Concluo Com o verso 18 Quando ele diz assim Assim pois Com muitas outras Exortações Anunciava o evangelho O povo O que ele está anunciando Evangelho Evangelho exige o que Arrependimento Mas aí tem uma informação Parece que foge Do contexto do texto Uma adversativa No verso 19 Mas Herodes O tetraco Sendo repreendido Por João Batista Por causa de Herodias Mulher de seu irmão E por todas as maldades Que o mesmo Herodes Havia feito Acrescentou ainda Sobre todos Lançar João no cárcere Que Herodes é esse aqui? Herodes Antipas Quando você fala em Herodes Na Bíblia tem quatro Herodes Herodes o grande Herodes Antipas Herodes Agripa primeiro Herodes Agripa segundo Esse aqui é o Antipas Esse camarada aqui Que era o tetraca da Galileia E o tetraca da Galileia Não era o território De João Batista Porque João Batista Pregava no deserto da Judeia Vai a Roma E ele vai visitar o seu irmão Seu irmão E diz a escritura Que Seu irmão está casado com Herodias E ele seduz a mulher de seu irmão Ele seduz a sua cunhada Só que essa cunhada Herodias Era filha de um outro irmão dele Porque num casamento Irmãos de dez mulheres Tem o que se chama De meio irmãos Não é verdade? Mesmo pai Mas de mãe diferente Então Herodias Era filha de Herodes o grande Também Mas com outra mulher De tal maneira que Quando Herodes Antipas Seduz a mulher do seu irmão E atraz Para a Galileia Ele não está cometendo apenas adultério Ele está cometendo também Incesto Porque ela é sua cunhada E ao mesmo tempo É sua sobrinha Esse Herodes Era casado com a filha do rei Aretas E ela Herodias Disse Você tem que se divorciar Da filha do rei Aretas Para eu ficar com você Ele se divorciou dela Ficou com Herodias João Batista Ao ver isso Não se calou Denunciou Irmãos Alguém pode dizer Mas isso é um problema Da ordem pessoal do cara Não tem nada a ver Se a vida é particular dele Não é verdade? Já pensou se nós fôssemos mexer Na vida particular Dos políticos do Brasil? O que que acontece? João Batista Vai para a cadeia Mas ele prefere A prisão Com a liberdade de consciência Do que ficar livre E ter a consciência presa Ele prefere morrer Pela verdade Pela justiça Do que viver solto Sendo conivente com o pecado E vocês todos sabem Que quando ele estava preso E a prisão Era a prisão De Maquerós Lá nas margens Do mar morto Irmãos Lá chega a 50 graus É horroroso É um clima insuportável Diz a Bíblia Que ele estava preso E mandam emissários A Jesus Com a seguinte pergunta És tu mesmo Aquele que havia De vir Ou vamos esperar o outro? Aí você diz Meu Deus O que que está acontecendo? Esse herói Esse gigante Esse bravo homem Esse homem que diz Eu não sou a luz Eu não sou a luz Eu não sou a vida Eu não sou aquele que é a vida Eu não sou o noivo Eu sou amigo do noivo Ele diz Eu não sou nem de desatar A correda das sandálias Eis o cordeiro de Deus Que tiram o pecado do mundo Agora esse camarada Está em dúvida E sabe o que você me ensina isso? Os grandes homens de Deus Têm os pés de barro Às vezes as pessoas Mais ousadas Têm seus homens de fraqueza E quando Jesus recebe Os emissários De João Batista Ele diz Bem-aventurado aquele Que não encontrar em mim Tropeço Vai lá e fala para João Batista O que vocês estão vendo E ouvindo Jesus cura leprosos Cura cegos Cura paralíticos E diz Vai lá e fala para João O que vocês estão vendo E ouvindo Mas sabe o que me encanta? Quando os emissários saem Jesus fala para as pessoas Que estão à volta O que vocês estão pensando De João Batista? Ele é um fracasso? Ele é um Caniço agitado pelo vento? Eu vos digo Que ele é muito mais Que um profeta Dentro dos nascidos de mulher Ninguém foi Igual A João Batista Sabe o que me impressiona? É que mesmo quando nós Nos tornamos vulneráveis Jesus Não muda de opinião A nosso respeito Ele sabe quem nós somos Porque ele conhece os que lhe pertencem Quando você tem Seus homens de fraqueza Ele não dispensa você por isso Ele reconhece quem é você E este homem Mesmo sofrendo uma morte Tão dramática Sendo decapitado Numa cadeia Numa prisão Jesus disse Dentro dos nascidos de mulher Ninguém Foi maior Do que ele Sabe por quê? O que importa para um homem Não é como ele morre Mas é como ele Ressuscita A minha oração E a minha esperança É que esta mensagem De João Batista Possa ser entendida Por todos nós E a essência Desta mensagem Se eu pudesse Trazê-la Bem numa frase Seria esta Você prova O seu arrependimento Pela mudança Da sua vida Não é pelas palavras Que você traz na boca É pelas atitudes E posturas Que você demonstra O seu viver E a ordem Então é Arrependei-vos Para que haja Remissão de pecados Vamos ficar em pé E vamos orar Deus aqui está O teu povo E tu conheces Meu Deus O coração De cada pessoa Que está aqui Tu conheces Aqueles que Já foram batizados E aqueles que ainda Hão de ser Tu conheces Aqueles que foram Batizados Por profunda Demonstração De arrependimento E outros que talvez Foram batizados Mas não se arrependeram Ainda Tu conheces Aqueles que são Membros apenas Da igreja Visível Mas ainda Não tem seu nome Escrito no livro Da vida Tu conheces Aqueles Que apenas Professam A fé cristã Mas nunca Foram regenerados Pelo poder Do Espírito Santo A nossa Súplica Nesta tarde Começo de tarde Deus É que Tu sondes Os corações Se há entre nós Alguém Que é filho de crente Nasceu Num berço cristão Aprendeu As verdades cristãs Desde o berço Que frequenta a igreja Com regularidade Mas que ainda Está confiando Apenas que é filho De Abraão E ainda Não produziu Fruto de arrependimento Que Tu geres Este arrependimento Para a vida Nesta Nesta hora Senhor Não permita Que as pessoas Durmam o sono Da morte Até o grande Dia do juízo Em nome de Jesus Acorda as consciências Em nome de Jesus Desperta os corações Em nome de Jesus Produz arrependimento Verdadeiro Profundo Sincero Para que haja Salvação Nesta casa Nesta hora Para a glória Do Teu nome Nós Te rendemos Graças Pela vida Pelo ministério De João Batista Nós Te rendemos Graças Porque Pelas Suas Fraquezas De ter dúvidas De ter dúvidas Num momento Tão decisivo Da Sua vida Ele pôde revelar Também Que nós Não somos diferentes E demonstrar Também Na luz Da Tua Palavra Que mesmo Nas horas Das nossas Fraquezas Mais agudas Jesus Cristo Não nos Desampara Jesus Cristo Não nos descarta Jesus Cristo Não nos abandona Jesus Cristo Nos acolhe Jesus Cristo Nos enaltece Jesus Cristo Diz Quem de fato Somos para Ele Glória O Teu nome Por isso Rendemos-te Graças Pela Tua Palavra Ela é boa Ela é viva Ela é poderosa E nós Te pedimos Aplica esta Palavra No nosso coração Em nome de Jesus Amém Amém